Bom, gente, a gente vai seguir agora para a questão da crise do petróleo, porque a segunda-feira foi de pânico entre os investidores, que derrubou aí bolsas em todo o mundo. Teve origem uma guerra de preços do petróleo. Vamos entender melhor aí na reportagem do Alexandre Tortoriello. A história da maior queda do barril desde a Guerra do Golfo começou com a tentativa frustrada de negociação na sexta-feira entre Rússia e Arábia Saudita. Sem acordo, a Arábia Saudita anunciou uma redução de 10% no valor do petróleo exportado, no que, ao que tudo indica, é o início de uma guerra de preço com os russos. Foi o estopim da crise. Nos últimos anos, a Rússia se aliou ao OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para controlar o nível de produção. A redução da atividade econômica mundial faz com que a China importe menos petróleo, A China é o principal importador de petróleo no mundo, num mercado onde já havia um excedente de oferta com relação à demanda. A Arábia Saudita começou a oferecer petróleo, ofertar petróleo com descontos e sinalizar que, então, vai aumentar a produção. Isso, de novo, contribui para você ter preços ainda mais baixos. Aparentemente, a estratégia saudita é lucrar menos por barril, mas ampliar a base de clientes. O país é um dos maiores produtores e o maior exportador mundial de petróleo. Nesta queda de braço, países como os Estados Unidos e o Brasil, que têm um custo maior de produção do petróleo, saem perdendo. Já o consumidor pode levar alguma vantagem. Como nós importamos petróleo, ainda pouco, mas importamos, e esse petróleo fixa o preço do mercado nacional, isso nós teremos um alívio para o consumidor. O presidente americano, Donald Trump, comentou que a notícia é boa porque vai derrubar os preços dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a tendência é de queda nos preços nas refinarias. Já o ministro de Minas e Energia disse que, antes de tomar qualquer decisão, é preciso esperar e observar a tendência do mercado. A Petrobras também avaliou que é preciso aguardar e que é prematuro fazer projeções. Mas a notícia preocupa do ponto de vista econômico. Segundo esse especialista, a instabilidade pode atrasar investimentos, já que o petróleo mais barato significa menos faturamento para a Petrobras e menos royalties pagos a estados e municípios. Dinheiro que seria fundamental para recuperar a economia do Rio de Janeiro e de outros estados produtores. No Brasil, assim como todo petróleo offshore, mas no Brasil, em particular na zona do pré-sal, a gente tem um petróleo que é caro. Se os preços se mantiverem baixos, a perspectiva é de redução na inflação. Mas, por outro lado, também deve diminuir o ritmo da economia como um todo. Mercados em desequilíbrio geram problemas no dólar, geram problemas na taxa de juros. E isso não é bom para a economia global, não é bom para os países que são devedores. Acaba não sendo positivo. Bom, Thaís, Zezé, como é que você enxerga essa situação, essa crise toda? Agora, o Bovespa está subindo nesse momento e a Petrobras está valorizando um dia um pouquinho melhor do que o de ontem, né? Bom, o que a gente espera é... O preço do petróleo também subiu aí coisa de 10%. O que a gente espera, na verdade, é que haja aí uma conversa entre Rússia e os países da UPEP para que se chegue ao ponto de equilíbrio. É esse o ponto que a gente tem que torcer por ele. Equilíbrio, né? Porque nós precisamos aí da nossa companhia, da Petrobras, também recebendo recursos pelo óleo que exporta, suficientes para poder fazer investimentos aqui. Porque tudo na área de petróleo, como eu já disse várias vezes, é cotado em dólar. Todos esses navios-sondas, essas plataformas que a gente vê em alto mar, isso daí é tudo pago em dólar. Com um dólar super alto e o preço do petróleo super baixo, a Petrobras entra num belo desequilíbrio e foi por isso que caiu aí tanto ontem as ações da Petrobras.